A história por trás da Meca Santista e o seu desenvolvimento começa em uma pesquisa realizada pela Secretaria de Turismo de Santos entre moradores e visitantes da cidade, perguntando a eles qual era o ingrediente que eles mais se lembravam da cidade de Santos. Surgiu dessa pesquisa então três nomes, Meca, Pucunha e Banana. E a partir daí foi pedido para que eu desenvolvesse um prato que usasse esses três componentes que são típicos da nossa região. Manteiga Cebola ralada Alho amassado Coloral Cominho Bacon Calabresa picada Banana da terra Ovo orgânico Farinha de mandioca crua Sal e pimenta do reino branca Cebolinha picada Cebolinha picada Esse prato é tão famoso entre os santistas e também entre os turistas porque quem é da cidade gosta de prestigiar os sabores regionais E quem vem de fora, que normalmente não está acostumado a comer frutos do mar, camarão, peixes, etc. e tudo mais gosta de provar também o sabor inusitado dessa combinação dos ingredientes que a gente tem típicos aqui da Baixada No caso, uma mistura de banana com peixe e o peixe misturado também com o palmito-pucunha Azeite Cebola picada Alho picado Arroz arbóreo pré-cozido Cenoura ralada Palmito-pucunha picado Caldo de legumes Queijo parmesão ralado Manteiga Sal e pimenta do reino branca O fundamental aqui é a gente comer constantemente com o arroz de risoto justamente para ele soltar a miga e formar o creme porque não se coloca jamais creme de leite em risoto Esses ingredientes vieram já de outros povos que colonizaram o Brasil muitos deles chegando em Santos Então todos os ingredientes utilizados para a manufatura desse prato são típicos, comuns, fáceis de achar, fáceis de cozinhar Azeite Bosta de meca Sal e pimenta do reino branca Camarão rosa Gomos de limão à parte Sempre que você for trabalhar com um peixe como esse um peixe gorduroso como o meca evite estar usando temperaturas baixas ele é sempre feito com uma temperatura alta mas com muito cuidado com o ponto do peixe sempre fazer o peixe também antes do camarão lembre, o camarão ele cozinha muito mais rápido portanto ele tem que ir somente depois que o peixe já estiver quase pronto são dois minutinhos de cada lado uma outra dica importante também que eu dou é na questão de harmonização muitos escolhem o vinho para estar acompanhando como é um prato gorduroso, nós temos aqui manteiga, nós temos azeite, nós temos um peixe gorduroso o ideal é estar sempre acompanhando com os vinhos mais ácidos justamente por uma questão de palatabilidade a ver e ocorrer um equilíbrio agradável no paladar nesse caso o nosso exemplo aqui é o vinho verde português e aí e aí e aí